Fala rapaziada do YouTube Primo Favarão, tá vendo aquela combosa ali ó, é meu amigo, agora ela tá atinindo hein, mas ela deu trabalho hein, nossa mas que defeitinho, maldito que ela tinha, ela tava sem força rateando cilindros 1 e 2 sem funcionar, deixa eu virar a câmera aqui pra gente conversar, é rapaziada é o seguinte, não foi fácil não, essa daí e eu pensei que fosse só o nosso amiguinho aqui que gostava de causar umas peripécias aí na gente e tudo mais, mas não cara, eles me perseguem mesmo, até no final do vídeo aí, eu já vou até explicar, vocês me desculpem mas no final do vídeo eu coloquei aí que eu ia tá filmando o motor depois que estivesse pronto, não sei o que, o motor funcionando mas esquece, na hora que ela tava perfeitinha os 4 cilindros queimando direitinho, tudo sincronizadinho, uma sinfonia, pedi pro dono dela ir dar uma volta, o carro foi pra trás quase acertou a árvore e aí a gente foi ver e escapou o varão do trambulador, trambulador no encaixe do câmbio, então putz, aí entrei, tive que entrar embaixo lá, fazer a ligação a sorte que eu não tinha perdido o parafuso de junção, mas enfim, acabei que não vou ficar devendo o vídeo dela funcionando, mas enfim, bom, a verdade é a seguinte né, vamos conversar aqui, esse carro aqui qual que é, qual que era o primeiro defeito, era dar uma falhadinha, falhadinha de retomada, falhadinha de arranque, ela dava uma falhadinha, uma leve falhadinha, aí ele pegou, levou no mecânico que já mexe pra ele há muito tempo, o cara tem 78 anos, tem idade, então assim, esse vídeo aqui é até o seguinte, o que que vale mais, conhecimento técnico ou experiência, o ideal seria você aliar os dois, entendeu, se você tem o conhecimento técnico, conforme vai passando o tempo, você vai adquirindo experiência, aí você fica, fica imbatível, entendeu, mas só experiência nessa daí, deu no que deu, faltou conhecimento técnico pro nosso amigo, o mecânico ele fez o que? É o que normalmente os caras vendem né meu, mas nas velas, cabo de vela, limpeza de carburador, só que o problema é que essa carburação dela é dupla, né, é dupla, tá antiga, tudo mais, aí ele pediu pra comprar as duas bases, porque ele achou que tava com folga no eixo, eu não sei porque as bases acabaram ficando como base de troca e aí a gente não tem lá pra dar uma testada né, enfim, o carro que tava dando uma falhadinha só na retomada ou no arranque, voltou com dois cilindros a menos, isso mesmo, virou dois cilindros, ficou só o lado esquerdo funcionando, o 3 e 4, 1 e 2 parou de funcionar, bom, aí o vizinho levou lá de novo, não sei o que, aí ele mexeu tudo mais e nada, descobriu o problema, foi lá algumas vezes e aí ambos desistiram, o que que acontece, senhorzinho tem idade, mexer, entrar ali na parte do cofre do motor da Kombi não é fácil, aqui ó, tá vendo que tem a carroceria dela, não deixa a tampa abrir toda, a tampa fica aberta só a 90 graus, né, você tem que ficar agachado ali, é uma peripécia hein, não é moleza mexer nessa Kombi não, você não tem espaço pra mexer nela, é um inferno, então ele desistiu de encher as paciência do véio e o véio também desistiu de mexer, não tinha jeito, já deixou bem claro, a próxima vez que vier vai ser, a gente vai baixar o motor aí e ver o que que aconteceu, se não tá com problema no cabeçote, se não tá com um problema aí de pistão, alguma coisa aconteceu, detalhe o motor, o motor dele é relativamente novo, daquela época da Controlar ele fez o motor, não rodou muito, ele roda muito pouco, vai só no mercado e tudo mais, como é um carro que bebe e ele tá desempregado, então ele não fica andando pra lá e pra cá, quando aparece um carretinho ele faz, mas ele não é daqueles caras que fica encostado numa esquina, tentando achar carreto, então ele não roda, não roda muito, e quando roda é alguém que vai mudar daqui pra algum lugar aqui no bairro vizinho ou no mesmo bairro, bom, o que que eu fiz na primeira tentativa, eu tava enrolado fazendo o polimento dele, né, então não pude dar muita atenção, mas o que eu pude fazer pra ser uma coisa rápida e o que normalmente o pessoal negligencia por falta de conhecimento técnico é a parte de ignição, testei bobina, então abri o platinar, deixei certinho com 0,40, testei os cabos de vela, foi trocada as velas do 3 e 4, percebi também que a tampa do distribuidor e o rotor tinham sido trocados, mas ele guardou, ele tava com as originais, os originais eram um Bosch, e aquele que colocou era a Marflex, uma porcaria, nós tiramos e colocamos os originais que era melhor, testei, tava funcionando muito bem, o funcionamento do carro nessa brincadeira aí, de dar uma revisada geral na ignição, deu uma melhorada um pouco, mas continuava sem funcionar o lado direito, sem funcionar os dois cilindros, sem funcionar, bom, última coisa que ficou sobrando ali, é dar uma inspeção no carburador, antes de tirar o carburador já fiz uma coisa rápida ali pra testar, né, então tirei o gicle da marcha lenta, não tava entupido, os coletores não tem entrada de vácuo ali, testei com água ali, joguei água pra ver se tinha a entrada de ar falso pelos coletores ou pelo carburador, não tinha, então, cara, tava acabando todas as minhas cartadas, então o que sobrava era tirar o carburador do lado direito, que não tava funcionando, pra ver se ele tinha algum problema sério nele, e se isso não resolvesse, dar uma olhada no funcionamento das válvulas ali, pela tampa de válvulas, ou se elas estavam sendo acionadas, se isso não resolvesse, era baixar o motor mesmo, não tinha mais o que inventar ali, entendeu, pra ajudar o escapamento dele, tá estourado, tão, te engana muito os barulhos, você não consegue ouvir um barulho, por exemplo, de válvulas, que não tão vedando direito, né, então, cara, tava, tava embaçado, até eu mesmo tava muito curioso, bom, então agora aí, na sequência do vídeo, né, que essa segunda vez que eu tô gravando esse, esse vídeo aqui, eu tomei banho, eu tava todo infetado, o escapamento dele, sei lá que diabo, ele mandou soldar uma boquinha no escapamento virado assim, ó, virado assim pra baixo, uma boquinha de nada, cara, o escapamento dele, pra falar a verdade, é um cadrô, então ele liga todas as saídas numa marmita bem curtinha, bem pequena a marmita, bem estreitinha, então ali o que acontece, ele tá direto, tá só uma boquinha virada pra baixo, e mano, esse negócio tava virando, tava jogando nos meus pés assim embaixo, cê é louco, o negócio tava me fritando as canelas, então, me infetou todo, então, pra regular ela, tudo direitinho, agora tive que tomar um banho, esqueci de falar que eu testei a entrada de ar, esqueci de mencionar vários detalhes aí, então, por isso que eu tô fazendo esse segundo, segunda vez esse vídeo, pra ser o vídeo de entrada, aproveitando esse vídeo aqui, é o seguinte, se você tá afim de ajudar o canal aí, então, não se esqueça, se inscreva, toque no sininho aí pra ser avisado de novos vídeos, dê o like ou dê o deslike pra gente saber como é que tá aí, o que você tá achando do conteúdo, e o mais importante, assista as benditas propagandinhas, né, é os nossos recomes aí, as propagandinhas aí acabam dando uma pequena verba, mas dentro de um ano acaba dando uma verbinha razoável aí, e é graças a essa verbinha que a gente vai tá fazendo a outra metade do Fusquinha, beleza? Então é isso aí, rapaziada, eu vou editar o vídeo e já vai entrar o outro na sequência, beleza? Valeu, bom vídeo aí. Bom, no teste de cabo de vela, onde você liga o motor, deixa ele ali na marcha lenta e vai soltando o cabo de vela por cabo de vela pra ver quais estão funcionando ou não, a gente já percebeu que os cilindros 1 e 2 não estavam funcionando, mas não tava funcionando mesmo. Então o cilindro 1 e 2, até pra ter uma ideia, né, você pega o Fusca, né, o motor do Fusca, você olhando de frente pra ele, então os lados, a parte do fundo são os ímpares e a parte da frente são os pares, então é 1, 2, 4 e 3, beleza? Você olhando o Fusca de frente. Então o lado de cá, o lado direito não tava funcionando, o 1 e 2 não estavam funcionando. Então o carburador tá aqui, não tirei nem os dois, não precisava. Bom, a primeira coisa que eu achei um pouco esquisito, mas não justificaria, é que eu não sei se dá pra ver aqui, mas a base dele tá empenada, tá ovalizada aqui. Vamos ver se consigo mostrar. Tá assim, ó. Quer ver? Tá assim, ó. Entendeu? Então essa base aqui tá ovalizada, talvez uns 0,15, 0,20 milímetros. Então já tá desmontadinho aqui e vai ser planeado aqui na nossa na nossa plana, né? Já fiz um vídeo sobre isso, sobre planagem de carburador, você dá uma olhada lá, você faz isso na tua casa rapidinho, sem custo nenhum. Então vai ser planeado. Mas o legal é que foi o seguinte, defeitinho maldito, cara. O que que acontece? Na hora que eu desmontei, na hora que eu tava desmontando aqui, a sorte foi essa. Você nunca subestima. Por mais que veio da oficina, veio de um cara especializado em carburador, nunca subestima. Tá vendo? O defeito tá aqui, ó. Tá vendo essa canaleta aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que tem um desenho de canaleta aqui, ó. Ó, tá fazendo esse desenho aqui, ó. Aqui deveria tá tudo dessa cor, né? Alguma coisa aconteceu que aqui, ó, tá fazendo um desenho de canaleta. Isso aqui é até pra provar que eu não tô inventando defeito. A explicação tá aqui, ó. Por que que fez o desenho da canaleta? Deixa eu ver se consigo... Pronto. Tá vendo? Tá batendo os furos aqui, ó. Ó, esse furo e esse furo aqui. Eles estão batendo. Esse e esse. Eles estão batendo. Que é onde vai o... Você vai colocar o... O pezinho dele, a basezinha dele, é onde vai a borboleta. Beleza. O problema é que você vai fazer isso. Vai... Ó, tá vendo aqui, ó. Tem um furo na junta. Tem outro furo na junta aqui. Não estão batendo com lado nenhum. Mas eles têm um... Eles têm uma função. Ó, tá vendo que tem a marca dele aqui, ó. Ficou até marcado. É que ficou um bom tempo assim. O que acontece? A junta assim, ela obstruiu, cara. A posição dela correta é essa, ó. Posição correta dela é essa, ó. Ó lá. Bonitinho. Aqui, ó. Furo aqui bonitinho batendo. Outro furo aqui bonitinho batendo. Tá vendo, ó. Tá batendo o furo, ó. Vai prender direitinho a base. Ele simplesmente tampou a passagem de vácuo. Que não era muito preocupante. E também... Talvez a do sobrealimentador. Que também não era muito importante a princípio. Mas o principal, cara. Ele travou a alimentação de combustível. Que faz a mistura e a progressão. Deixa eu ver aqui se vai dar pra mostrar. Tá aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Mas aqui tem os furinhos de progressão. E logo abaixo tem o furinho da marcha lenta. Onde tem aqui o parafuso que faz a regulagem da mistura. Então ele tampou. Ficou inoperante o carburador. Você tinha entrada de ar. Você tinha entrada de ar. Se você acelerar bastante. O circuito principal ia estar acionando a alta. E aí ia dar uma quebrada de galho. Mesmo assim ia ficar extremamente pobre. Na alta. Esse lado. Porque ele tá com toda a progressão. E a marcha lenta ali. Tampados. Sem funcionamento. E aí tem. Ou seja, o combustível bem a menos. Na situação. E quando tá na marcha lenta. Arrancada. Progressão. Tudo mais. Média. Esquece. Não tem. Um lado não. O carburador tava obstruído. Não estava funcionando. Você vê que coisa. Bom. Então é isso aí, cara. Você vê. Uma coisa. Um descuido. Uma vacilada. E já era, cara. Bom. Então já que a gente tá aqui na situação. Vamos dar uma planeada. Notícia. Não muito boa. Porque eu não tenho aqui. Eu não tenho. O equalizador. Notícia não muito boa. É que. Por conta disso. Com certeza. Ele não conseguiu regular a mistura. Não conseguiu equalizar. Uma vez que um lado. Estava inoperante. Ele mesmo causou essa. Essa obstrução. Então. A gente vai ter que fazer. No ouvido mesmo. Fazer o que, né. Beleza, rapaziada. Então eu vou tá montando aqui. Vou tá colocando na Kombi. E se ele não se importar. Vou. Vou depois mostrar. O funcionamento dela. Beleza. Então é isso aí. Primo Favarão. Um abraço. Até mais. Primo Favarão. Primo Favarão. Primo Favarão. Primo Favarão. Primo Favarão. Primo Favarão.